E você dormindo a minha Dona Mariquinha da versão mentinha Ser uma noeta com o outro irmão Dona Mariquinha da versão mentinha Ser uma noeta com o outro irmão Seca, seca, zumbulada Interpeça, caia, caia Você está em amor de um mês Que vai na Bahia Dona Mariquinha da versão mentinha Ser uma noeta com o outro irmão Dona Mariquinha da versão mentinha Ser uma noeta com o outro irmão Seca, 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 zumbulada Uma pisada, duas pisadas Três pisadas, limão Seca, 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 zumbulada Uma pisada, duas pisadas Três pisadas, limão Seca, 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 zumbulada Seca, seca, zumbulada Seca, 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 zumbulada Seca, seca, zumbulada Obrigado.